Música Na 11ª sessão ordinária de 2020, os vereadores de Rio Preto discutiram e aprovaram os seguintes projetos. Do vereador Jando Anelas, do MDB, o plenário acatou a proposta que dispõe sobre a instalação de redutor eletrônico de velocidade nos locais de radares fixos. Também recebeu parecer favorável o projeto do vereador Zé da Academia do Patriota, que determina aos supermercados, hipermercados e estabelecimentos comerciais que mantenham no mínimo dois funcionários capacitados para auxiliar as pessoas com deficiência visual durante as compras. A essa matéria foi incorporada a emenda de autoria do vereador Paulo Paulera, do Progressista. A emenda isenta esta lei os estabelecimentos que tenham menos de dois mil metros quadrados. Também de autoria do presidente do Legislativo, Paulo Paulera, foi aprovado o projeto que propõe a criação de unidade de urgência em fisioterapia nas unidades de pronto atendimento para assistência imediata ao paciente com quadro agudo de dor ou afecção respiratória. A pauta da décima primeira sessão trouxe ainda a matéria de autoria do vereador Jean Charles Serbeto, do MDB. O plenário deu parecer favorável à proposta que institui o Dia Municipal do Policial Militar Veterano, a ser comemorado em 11 de novembro. Os vereadores acataram também a criação da carteira de identificação da pessoa com Down, uma proposta do vereador Fábio Marcondes, do PL. Finalizando a ordem do dia, o plenário deu parecer favorável ao projeto da vereadora Márcia Caldas, do PSD, que institui o Dia e a Semana Municipal de Luta contra a Endometriose. Todos os projetos foram aprovados em primeira discussão e entram na pauta para votação futura. Os projetos em segunda discussão seguem depois para a sanção ou veto do prefeito Edinho Araújo. Somente depois desse trâmite é que viram lei.